MÚSICA 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 Pessoal da Camargos e estamos aqui para mais um vídeo Master League e estão ali ó já não gostei, arrumou a transferência do Borja para o Atalanta não, isso é mentira bom, vamos visitar Barcelos e só por causa das tosses, vou meter o Borja pronto, é isso, vamos com esta equipa não, ainda não vamos aqui com o Dias e é isso, agora sim vamos com esta equipa Gil Porto, cuidado com o Gil, é sempre perigoso Estado de cidade de Barcelos Gil Vicente, Futebol Clube do Porto vamos lá, estamos numa fase incrível 4-0, 4-0 e 3-1 o Atlético não anda Metropolitano vamos lá, vamos manter essa boa fase as defesas também estão atentíssimos também estou a gostar por isso, vamos lá ui linda Yataren olha Borja ah, tenta descobrir o espaço não havia Yataren, jogado Pabón do Luís é a melhor contratação que eu fiz Yataren pateu, defende guarda-lhes do Gil Pabón, bem para dentro Borja pateu contra novamente o número 31 do Gil afasta Soares Yataren bem jogado Pabón sai o cruzamento e saiu mesmo afasta o Gil pô, agora não posso fazer uma falta leve logo amarelo mano, é incrível livre para o Gil já é efetuado Juan Villa ui, como é que essa bola passou? calma isso bem 0 minutos de compensação como vamos para o ataque acabou exatamente 0-0 bom, vamos lá o Gil vi sempre substituir o Alguém eu não vamos lá já começam a fazer faltas agora o Gubieira em mim essa ah, tem que ser tua chukwee isso é isso mesmo bora, Yataren palácio Yataren álbum toca ali sor árbitro, come on está difícil mano eles estão aqui todos os guardiães para a Bon cruzamento para o palácio tentou dominá-la do peito antecipa-se o jogador do Gil para o Gil linda chukwee muito bem vamos sair no contra-ataque agora temos 3 jogadores novos lá na frente vamos lá Rafael Leão abre para a Bon bem vamos para a Bon um break Rafael Leão Virchayran para o bustos para o Rafael Leão fogo estou em todas mano bustos era mais no centro bustos vai atrasar 90 minutos 1 minuto de compensação só se ganhar aqui de cabeça Rafael Leão Virchayran bustos jogou o Rafael Leão jogou o Rafael Leão ressaltou o gol no último suspiro Rafael Leão no último suspiro do jogo a marcar meu Deus bem jogado bustos linda bola que passe que passe Rafael Leão a ressaltar a linha Igor Nogueira a trair o guarda-redes 1-0 safá-ma-nos desta deslocação difícil mas ganhámos pode ter sido o último suspiro mas o importante é que o resultado está lá e é merecido mas de jogo Rafael Leão 7.0 marcador de golo como é óbvio o guarda-fe perdeu com o Famalicão o Famalicão está muito forte velho continuamos a 4 pontos 2 do segundo lugar vamos viajar para o Qatar siga viajamos para o Qatar porque é mundial de clubes vamos alinhar com esta equipa contra o Centinari é na Escócia é no Celtic Celtic Park Porto Centinari é que ali diz Qatar 2019 podia ser no Qatar não é? mas não é no Celtic Park vamos lá temos tudo para ganhar ui ele vai me ganhar posição cuidado oposte ai que eu já ia dizer é golo mano isto está mais difícil que o Atlético juro por tudo olha a bicicleta por cima mano porra de que para esta mano? o Centinari mano isto não é dos Estados Unidos é? fogo? os gastos vão jogar muito Yatarene conseguiu passar a bola para Rafael Leão pode ser cruzamento saiu mesmo para Pustos mede-se à frente do jogador do Centinari é poupé de baliza o remato e é golo golo do Centinari Klesnes mas era inevitável que isto ia acontecer era inevitável que isto ia acontecer era inevitável que isto ia acontecer golo do Centinari Klesnes Klesnes vai marcar eles parece que inventam espaços onde não há olha isso olha o passe que ele mete ali no meio da minha defesa parece impossível né? eles estão a jogar muito mano fogo isto assim também é impossível agora o Centinari mete-se à frente isso bem atrapalha isto também é eles estão a jogar muito fogo não é possível mano oh 100% de passos eles não falham uma mano minuto de compensação isso Pustos vem buscar Rafael Leão toma Sissoko insiste insiste Sissoko cruzamento Pustos Rafael Leão dominou atirou é canto árbitro é para ti árbitro que é quando são os outros deixa bater o canto incrível faltando já alguma coisa mano duas alterações Sissoko sai bitinha sai entra choco easy não sai para a bone não é bitinha choco easy não sai bitinha e passa o sissoko para o centro é isso pronto cheira Rafael Leão joga Pustos bate é golo 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 anda o porto Pustos PIM na humildade na calma isto é possível meus amigos no primeiro passo falhado pelo Centinari ganhamos a bola aí está boost já aparecerá à frente da defesa cool 1 a 1 vamos que é possível porto no primeiro passo o 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 Primeiro jogo, cambalhota no marcador, que lindo, bem jogado, só nós é que sabemos sair assim, só nós é que sabemos sair assim na área ali, que frieza na área, Rafael ali é um grande passe, mais um, e Bustos, a marcar, bola no cantinho, cambalhota no marcador, bem jogado, foi só soltar-nos um bocadinho, grande colo Bustos, bom movimento, e vamos, 2 e 1, estamos a vencer, ai ai ai, grande defesa, como é que essa bola passa assim, bem, pega outra, ah, já está aí, nos joga em Bustos, jogou, Rafael Leão, Bustos, Colo, Hattrick, é de Bustos, 3 a 1, ai está, tudo fácil agora, fogo, haja paciência, meu Deus, já vou fazer uma alteração, vou tirar o Yataren, linda bola, Bustos, Poytrick, que bem, que bem que se joga, que bem que se joga, linda Bustos, vamos, 3 a 1, Talos Magno, agora o cruzão meio, outro cabo, sai, golo, que frango, Banda Bortes, que frango, Banda Bortes, 3 a 2, temos jogo ainda, ainda não acabou, Demelio, a fazer o golo que reduz, o marcador, que frango, mano, ai, meu Deus, se eu não tivesse a ganhar, já estava aqui, Banda a soco, ai, oh, Banda Bortes, que frangalhadas, 3 a 2, vamos lá, aguenta, só mais um bocadinho, vem Luís Dias, vem Luís Dias, Ravel Leão, para Bustos, 5 minutos, Bustos, bate, era o pó que era da feina do guarda-redes, insisto o centenário, eles vêm para cima, 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 atirou, e é golo, Al-Badawi, a empatar o jogo, num lado quase se marca, no outro sofre-se, golo do centenário, no contra-ataque, porque é que eles fazem isto, pá, depois ganham em corrida, e arrematassem em hipóteses para Wanda Bortes, 3 a 3, e no B5, vamos, ter, prolongamento, isto não era suposto ter acontecido, meus amigos, estava 3 a 1, aos 88, como é que ainda fomos empatar, vamos lá, e jogado, Bustos, desmarcou-se, faz o póquer, Bustos, já se dá, Bustos, é golo, é o póquer, de Bustos, 4 a 3, vamos, vamos, bem jogado, Tchucuizzi, a descobrir Bustos, que se desmarca, do marcador, e está lá, sem hipóteses para Wanda Redes, e aí está, a silenciar os norte-americanos novamente, grande passe, Tchucuizzi, a descobrir Bustos, e bem, e é, desferir o golpe, ponha o Porto em vantagem novamente, isto era o que devia ter acontecido, aos 90, meus amigos, não era agora, vamos lá, 4 a 3, ainda estamos em vantagem, agora sim, não podemos deixar escapar isto, bora, bora, Bustos, 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 Rafael Leão, pato de primeira, seu torto, zero de compensação, jogou, Bustos, que passe, Rafael Leão, que defesa, não vai deixar, olha, 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 deixou, pelo menos, manteve o critério, para o Tabed Canto, temos que marcar, vamos lá, Câmara, bate o Canto, para a cabeça de Choco, e azeira para o outro poste, Luís Dias, disparou, defende, o guarda-rede do Centinari, e vai terminar, a primeira parte, do prolongamento, sigam para a segunda parte, 4-3, estamos em vantagem, não podemos perdê-la, vamos lá, é para o as, é para o as, for Shiren, era para o Bustos, afasta a defesa, do Centinari, Choco Easy, vem tu, vem tu, vem tu, para dentro, Choco Easy, Rafael Leão, rebate, cruzado, defende, o guarda-rede do Centinari, vai sair para a ponta, pé de Canto, isso, quanto mais mantivermos, a bola cá à frente, melhor, já batido por Camará, só com o guarda-redes, insiste, Camará, Choco Easy, boa bola, se soco, disparou, 119 minutos, vamos lá, não vacila agora, marcou falta, está quase, cuidado, 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 4-3, vamos lá, mantém Porto, mantém Porto, mantém Porto, zero, zero acabou o seu rato, já está, estamos na final, do Mundial de Clubes, como é que houve dois golos aos 93, não me perguntem, mas é isso, isto nunca devia ter acontecido, nós termos que ir, a prolongamento, devemos ter resolvido isto aos 90, 3-1, o jogo devia ter mais que resolvido, mas 4-3, vamos jogar contra o Lanús, na final do Mundial de Clubes, aí está, pronto, é já três dias depois, não é, contra o Lanús, vamos para a final do Mundial de Clubes, vamos para a final do Mundial de Clubes, vamos a eles, e a final é no Allianz Stadium, Futebol Clube do Porto, Lanús, na Casa das Juventus, vamos lá, too easy, joga, ai, tinha que ter tocado naquele tono, domina, isso, bem o Herli, vamos Porto, joga, é tua, ui que toque, Verchayran, Palácio, no ângulo negativo, a bola sai ao lado, linda Palácio, Verchayran, atirou o gol, inaugura, o marcador, o Porto, Verchayran, faz o primeiro remate, indefensável, instala a dar um outro golo, 1-0, lindo, que jogada, linda Palácio, bola para Verchayran, e, no cantinho, no guarda-rede dos Lanús, sem hipótese, está feito o primeiro, boa Palácio, grande passo, a deixar mesmo na medida, e, o remate, é golo, 1-0, vamos, dominar o mundo meus amigos, bem jogado, Verchayran, bem jogado, bola para Choco Easy, vamos Porto, Choco Easy, ui, ai, demorou muito, o Choco Easy, a virar-se, olha como é que essa bola passou, Bonansi, jogou para o lado, pode ser golo, demorou muito a rematar, enganou-me tudo, eu fiz o carrinho para cortar a bola, ele demorou tanto, 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 a rematar, e é golo do Lanús, golo do Lanús, demorou tanto a rematar, men, foi, eia Zé, como assim, demorou tanto, e como é que essa bola passou, foi, foi a grana, o que é que foi isso, ó, ó, eia, eia, demorou tanto tempo, 1-1, minuto de compensação, Vertichiren, vamos pôr-te que ainda dá, ainda dá para ir para o intervalo a ganhar, Vitinha, jogou para a esquerda, Luiz Dias, que jogada, Vertichiren, remate golo, está lá dentro, está lá dentro, é o Vertichiren, a fazer o segundo, a aparecer no sítio certo, estava à espera que alguém entrasse, era bem jogado, muito ruim, muito bem jogado, ó, Vertichiren a perceber logo, olhou, percebeu, remate indefensável, golo do Porto, 2-1, vamos em vantagem para o intervalo, bem jogado, é isso, muito bem rapaziada, grande golo, muito bem, bora, 2-1, estamos em vantagem, ao intervalo, vamos lá, uma alteração que eu fiz, tirei Chukwizi, não duas, tirei o Palácio, e meti o Rafael Leão, por cansaço, e tirei o Chukwizi, e meti o Amsik, passei o, 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 o Versichiren, para a direita, e eles também fizeram, Sound, por Bonansi, Bonansi, que criou o lance do golo, e tiraram, não foi, ok, eu agradeço, acho eu, ui, estamos muito descompensados, olha o cruzamento a sair, mas grande corte de Botman, não, foi o Dias, o Botman está a jogar, acho eu, não, foi o Dias, mas o, o defesa central, não este, grande passarana, joga o Rafael Leão, jogou, era para Borja, afasta o Lanos, Rafael Leão, bem jogado, Amsik, Borja, eu queria jogar no Bitinha, vem Arana, está muito atento Arana, como é que isto é perigoso, Rafael Leão, Amsik, ai, o giro que ele ia dar, Arana, é mesmo que o Arana, mais uma vez, a redimir-se do golo, o Arana, já vi, Amsik, ai, não passou, um, jogado, pode ser cruzamento, mas, é, ressaltado, pelo pé, de um jogador de Porto, ai, que oferecimento, para fora, ai, esta altura, não pode acontecer disso, Zé, Borja, todo roto, mete o Burps, joga, agora o Burps, bem jogado, não está fora do jogo, Burps, pode fazer, não sai, mano, fogo, mas, acalmas, o que? Vamos lá, o 89, o sonho é real, meus amigos, o sonho é real, o Porto, está prestes a tornar-se campeão do mundo, o Porto está prestes a tornar-se campeão do mundo, o Porto é, campeão do mundo, e partiu o comando, e partiu o comando, não me interessa, é campeão do mundo, e partiu o comando do mundo, incrível, incrível, aí está, a taça, vencedores da FIFA Club, World Cup, do Mundial de Clubes, do Mundial de Clubes, incrível, campeões do mundo, está a funcionar, acho que está, aí está ela, que linda, a taça do Mundial de Clubes, vencemos, vencemos, foi difícil, jogos durinhos, e este mais fácil, um bocado, acho eu, na minha opinião, nós já que adormecemos ali, mas pronto, está a funcionar o comando, top, está vivo, aí está, 2 a 1, e o Centinário, ficou com o terceiro lugar, está aí, campeões do mundo, o melhor jogador, foi o Palácio, ui, não estava à espera, mas aí, temos mais uma vitória, no nosso currículo, é a FIFA Club, World Cup, falta um título, para ir me sagrar, o treinador Master, que é o Mundial de Seleções, não é? Bom, não me interessa, não podemos festejar muito, porque já temos jogo, contra o Bolívar, não sechado, e, é o Palácio que vai jogar, está com uma moralzona, que vos vou dizer, acho que é esta equipa, que eu vou alinhar, é melhor, é isto mesmo, vamos alinhar com esta equipa, enfrentar o Bolívar, o Bolívar Sechado, estádio do Dragão, Futebol Clube da Porto, o Bolívar Sechado, vamos lá, linda Palácio, bem jogado para, ai, como assim, está de transportou-se, domina, isso, joga ali, bem jogado, é isso, mesmo, não, não apontei para a Eza, desculpa lá, e já está, tirando o caminho, sem o remate, rasteiro, mas André Moreira, foi buscá-la, bem, só tenho 33% de poste de bola, fogo, Vitinha, armou o remate, é traído, André Moreira, a bola passa a realizar o poste, é canto, Camara, bem batida, que bola, André Moreira, segura, linda Vitinha, linda Vitinha, leva a tua 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 Vitinha, linda, apanho, está bom, está bom, está bom, está bom, minuto de compensação, chegamos ao minuto 45, agora o Miguel Cardoso, bem, meselia, linda, vai, intervalo, 0-0, estamos, ainda estamos sentidos, ali naqueles jogos, no mundo de clubes, eu sinto isso, mas o Palácio hoje, não está nos dias dele, não, eu vou deixar assim para já, vamos para a segunda parte, mais concentrados, eu tento é ganhar mais bolas, vamos lá, que jogada, olha o Kikas, não, mas li, na bola, mano, na bola, velho, tem que ser na bola, mano, foste comido, aí, velho, se soco, bustos, sai cruzamentos, está lá um, para tirar, Katarine, fora do jogo, e tinha, bustos, Rafael Leão, já atirou para dentro, mas bate contra, o jogador do Baleiro, encerrado, para o Tavé de Cantos, vai bater, já batido, para a cabeça de Rafael Leão, sobrevoa a área toda, chega até, bustos, linda, se soco, aí adiantou muito, linda bola, para Zifuica, deixa chegar Zifuica, isso, que lindo, meu Deus, mano, está a citar aqui, muita gente, estão aqui todos, linda, Rafael Leão, e aí, senhor árbitro, está claro, amarelo, ele faz comando, vai bater, Câmara, aí, é fogo, ela está fraquinha, e vem até aqui, está mal hoje, não estão nos dedos dele, estes dois vieram com doping, não é possível, vamos chegar ao minuto 90, vieram com doping hoje, 3 minutos, ganha, ganha, vieram com doping, olha para isso, ah, onde fico já veio, pá, já fomos, acho que não tenho hipótese, linda, vai pitar, bostos, quer dizer, não apitou quando estava com a bola lá atrás, oito remates, cinco a baliza, não há maneira, não marcámos nenhum golo, não sei como, André Moreira estava on fire, mas pelo menos, mantivemos a posição, só nos afastámos, foi um bocado do Benfica, pronto, última jornada, é com o Braga, e depois abre o mercado de transferências, portanto, vamos lá, esta equipa que eu vou levar para enfrentar o Braga, mais uma equipa chata, vamos a isso, Estado Municipal de Braga, Sporting de Braga, Futebol Clube de Porto, vamos lá isso, oh, remate e a golo, mano, como assim, man, oh, mano, isto é incrível, como é que ele marca dali, velho, oh, ai, meu Deus do céu, acho que fomos golos ridículos, nós, Lutar Sim, desmarca para o Braga, chegam a 0 aos 12, fogo, foi preciso marcar nenhuma falta para os gajos, oh, mano, como é que a bola faz isto, que efeito, pá, 1-0, se soco, o cruzamento, para a cabeça de Rafael Leão, há um corte do jogador do Braga, e a Tarena agora ganhar em zona perigosa, o remate, para fora, André Horto, o remate, sigo, oh, mano, é só em livros que eles ameaçam, mano, não fazem mais nada, velho, Jesus, oh, ai, era tão fácil, Van der Vorte, fogo, mano, come on, Van der Vorte, ai, ah, Rafael Leão, ficou para trás, o remate, Mateus, não há muita coisa que eu possa fazer, eles são em todas, e eu não estou em nenhuma, é, e eu não estou em nenhuma, mano, é a realidade, 2-0, eles são superiores, mas também só fazem perigo, em livres, e eu não, é isso, 2-0, ganhar dificilmente, mas eu queria pelo menos um empatezinho, vamos ver se é possível, Bustos, Rafael Leão, não dá, mano, corta tudo, eu sou em todas, e eu não estou, é isso, Bustos, Sissoko, Rafael Leão, o remate, defende Mateus, ganha Bustos, o remate, sai ao lado, anda, 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 há-me 5 remates, Mateus, penalti, mano, oh, fogo, entrada por trás, eles têm, ganha-me em corpo, Jesus, eu estou a ser humilhada, o cruzamento, para a cabeça do Bustos, ai Jesus, meu Deus do céu, ganham tudo, Bustos ao lado, não, está a perder o jogo, nunca tivemos hipótese, 2 livres, resultam em 2 golos, que mal perdeu este jogo, 1 minuto de compensação, 2-0, aquela primeira meia-hora, decidiu tudo, no jogo, fiz 3-6 remates, 3-0 a beleza, mas o guarda-redes deles, não quis deixar entrar nenhuma, e dificilmente alguém já tirou o campeonato ao Benfica, dificilmente alguém tirou o campeonato ao Benfica, o Rio Ave agora, fez-nos a ultrapassagem, o Braga aproximou-nos, e dificilmente agora alguém tira o campeonato ao Benfica, o futebolista do ano na Ásia, é o, Pânia, ranking de clubes atualizados, estamos em sétimo lugar, passamos a Juventus à frente, não foi isso? Acho que sim, o Benfica é que vai cada vez mais abaixo, é incrível, não é? Estamos a 10 pontos do Benfica, acho que é praticamente impossível já, já nem sequer, estou a contar em ganhar, Rafael Sobis, América do Sul, querem-me no colo-colo, pá não, prazo de resposta ao treinador, quer manter-me como treinador deste clube, pá, o nosso objetivo, este ano é revalidar o título da Champions, portanto o campeonato nem era o nosso objetivo, análise de meio de época, o nosso objetivo está, para já está top, se mantivemos este bom momento, ficaremos muito bem posicionados, para alcançar este objetivo da época, continua de olho no prémio e somar vitórias, pronto é isso, nós são contentes, porque o objetivo não é o campeonato, novatos nas camadas jovens, as negociações para renovar com o Dia, estão a correr bem, com o Sissoko também, o Erleman deixa hoje, e o Shone também, a revisão ao Arana, ao Rufia e ao Dias, melhor 11 do mês, temos o Boostos lá, e temos aqui uns jogadorzitos, dos top, aceitar termos de renovação, Sissoko, aceitar termos, de negociação, com o Dias, e penso que, podemos ir buscar um jogador, bom avancemos no calendário, temos Derby, no próximo episódio, e é isso, fiquem bem, até a próxima, fui, E aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma